Entra pra mim, entra pra mim, entra Na Mira da Notícia Policiais da Companhia Independente do Promorá estão chegando agora aqui na Central de Flagrantes Eles já irão apresentar estes cinco rapazes aqui que foram encontrados com arma de fogo, droga, dinheiro trocado Tudo isso aconteceu a partir da região do Angelim, que fica na região sul de Teresina Todos estão sendo conduzidos aqui para a Central de Flagrantes A gente conversa agora com o Sargento Félix, pra ele estar explicando pra gente como foi que aconteceu Nós temos informações que há tempos, essa turma aí, essas almas cebolas aí, há tempos Eles vêm fazendo o tráfico de droga e assalto na região, certo? E hoje nós intensificamos o cerco, junto com a Tática 2, né? Que fez o cerco primeiro, nós chegamos pra dar apoio E encontramos essa quantidade de droga, essa quantidade de dinheiro trocado e a arma de fogo dos mesmos Há muito tempo que eles vêm fazendo assalto aqui na região do Angelim A população há tempos que vem reclamando e pedindo a nossa ajuda E hoje a Tática do Promorá, sob o comando do Capitão Silas, resolveu o problema da população do Angelim Pelo menos com esses pequenos furtos que estavam acontecendo lá e as trocas de tiros que tinham também naquela região Comandante, eles são conhecidos aí como a Turma do Sapinho Quem é o Sapinho? Positivo, o Sapinho é esse que está com um corte mais detalhado aí do cabelo Que se diz o proprietário da residência Já há vários dias estávamos monitorando, fazendo monitoramento pra coibir a prática de assalto Hoje nós recebemos informação de que havia elementos, cerca de 5 a 6 elementos tentando fazer arrastão Pequenos furtos, utilizando arma de fogo na região do Angelim Em comando do Sargento Félix, nós montamos a operação, cercamos o local e logramos êxito na prisão dos mesmos Eles serão apresentados agora aqui na Central de Flagrantes Você então é o conhecido Sapinho? Sou não, senhor Onde que vem então esse apelido? Não tenho nada pra falar pra ninguém não De acordo com a polícia, você assume então aí a propriedade do entorpecente, o dinheiro e a arma de fogo também? Assumo, é tudo de meio aí, senhor E esses outros rapazes, no caso dos quatro aí? Não tem nada a ver não, não tem nada a ver Estavam com você? Só tava lá cortando o cabelo mesmo, não tem nada a ver não Quantos deles aí são irmãos, senhor? São meus dois irmãos aqui, eu sei ele aqui, ele aqui, mas não tem nada a ver não, senhor Sapinho, você já teve passagem pela polícia? Tenho não, é a primeira vez que eu tô caindo Qual a sua idade hoje? 17 Mas e essa arma, como que você conseguiu ela? Aí faz tempo já, senhor, que eu tenho ela Lembra por quanto você pagou ela? Rapaz, aí foi uns 800 reais, senhor, faz tempo já É fácil conseguir uma arma? É não, senhor E andar com ela na rua, é fácil? Vai, é, senhor Mas sempre você anda armado Aqui é o Sapinho, de acordo com a polícia ele lidera então toda essa turma aqui A polícia encontrou maconha, encontrou dinheiro trocado, encontrou arma de fogo, munição E é claro que isso caracteriza aí o tráfico de drogas e também, além de ser atuados por tráfico, serão atuados também por porte ilegal de arma É a polícia militar através dos homens da companhia independente do plano morar trabalhando em defesa da sociedade Com imagens de cães do metralha, Chico Filho, na mira da notícia E aí E aí E aí E aí E aí E aí